E aí pessoal, beleza? Aqui o Ian trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar sobre o molinete Legales CSLT 1000SXH um molinete da marca Daiva. Vamos conhecer essa máquina, depois vamos desmontar, ver todos os detalhes, ver as especificações ver o que tem de bom e o que tem de ruim nessa máquina pra gente conhecer. Esse molinete foi comprado no AliExpress, pra quem tiver interesse em comprar ou conhecer, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se houver algum cupom, eu vou deixar junto e na descrição também eu deixarei o link pra acesso ao nosso grupo no WhatsApp, aonde a gente discute sobre equipamento de pesca e eu compartilho todas as minhas experiências, os links, os cupons, os descontos. Então vamos lá pessoal, vamos conhecer o molinete Daiva Legales CSLT 1000SXH um equipamento que tem nome, sobrenome e tudo mais, né? Ele vem nessa caixa muito bonita, muito bem feita, algo que já é de se esperar de uma grande marca como a Daiva, né? Aqui na parte de trás algumas informações, como o modelo do molinete, algumas tecnologias da Daiva, como o carbono que foi usado nesse molinete, falando sobre a engrenagem, sobre o rotor, sobre os rolamentos, sobre o carretel. Então assim, são coisas simples que a marca coloca o nome mais bonitinho pra chamar de seu, né? A velocidade de recolhimento desse modelo em específico é o 6.2 para 1, por esse motivo ele vem com esse XH aqui no finalzinho do nome. Ele pesa 185 gramas, tem um drag máximo de 5 kg, tem um IPT de incríveis 77 cm, o que é muito bom pra um molinete, e ele vem com 6 rolamentos. Aqui na parte de baixo a capacidade de linha, tanto pra linha multifilamento quanto pra nylon. Pra linha nylon 0,14 mm são 70 m e pra linha multifilamento de 0,05 mm são 130 m. Não confundam, pessoal, 0,05 mm corresponde à metade de uma linha de 0,10 mm. Se aqui fosse 0,5 mm, seria uma linha de 0,50. Nesse caso aqui é uma linha mais fina do que o 0,10 mm, tá? Então uma linha 0,05 são 130 m. Se a gente colocar uma linha 0,10, ele vai pegar aproximadamente a metade dessa linha, que vai dar mais ou menos uns 65 m de linha. É pouco? Depende. Dependendo do ponto de vista, pode ser que sim, ou até mesmo que não. Como ele é um molinete tamanho 1000 e é desenvolvido pra uma pescaria super leve, uma pescaria ultralight, que você vai usar uma vara de libragem super baixa, como 3, 4, 6 libras. Você vai usar iscas muito pequenas de 0,5 grama, 1 grama, até uns 3 gramas mais ou menos. A quantidade de linha e a espessura que você consegue colocar é mais do que suficiente pra você fazer esse tipo de pescaria. Então vamos abrir essa caixa. Vamos ver o que tem de bom aqui dentro. O molinete vem dessa forma, dentro de um saquinho. Aqui temos os manuais, muito possivelmente a vista explodida. Vamos tirar aqui pra gente ver. Então aqui nós temos, ó, vista explodida, com desenho, nome e código de todas as peças. Temos aqui também um manual, que é bem comum nos equipamentos da Daiva, tanto nas carretilhas quanto nos molinetes. Esse manual ele vai te dar uma pequena prévia de ajustes, de regulagens, como que você vai montar o seu molinete, como que vai prender ele na vara, como que funciona a trava do carretel, como que você vai fazer o aperto da manivela. Enfim, coisas bem básicas que se eventualmente você nunca usou um molinete, ele vai servir pra essa finalidade. E veio também esse saquinho com duas arruelinhas de plástico que é pra você fazer o ajuste de altura do carretel. Pode ser que quando você fizer a primeira montagem, colocar a linha na primeira vez, ele possa estar enrolando a linha ou mais na parte de cima ou mais na parte de baixo. Aí você vai fazer o ajuste usando essas arruelinhas de plástico. Então vamos conhecer aqui o molinete, tirar ele desse saquinho pra gente ver. Uau! Vem aqui com um pouquinho de marca de graxa, né, de óleo. Pessoal, que molinete bonito! Muito bonito mesmo! Eu nunca tive um molinete da Daiva, tá? Eu já fiz manutenção em vários molinetes, de vários modelos, de várias marcas, inclusive da Daiva, mas esse é o primeiro molinete que eu posso chamar de meu. E olha, é realmente um molinete muito bonito, acabamento digno de uma grande marca como a Daiva, realmente muito bem feito. Então aqui nós temos corpo e rotor completamente pintado em preto brilhante, ou black piano, como quiserem chamar. Carretel e manivela feitos em alumínio, nesse tom grafite, tipo um black níquel, muito bonito. O pegador dele é de borracha, semelhante ao das carretilhas da Daiva, muito bonito também, muito anatômico, muito legal. O acabamento do pegador aparentemente é feito em plástico, com esse cromado um pouquinho mais escurecido. O aro desse molinete é razoavelmente grosso e ele se encaixa nessa peça que segura ele ao rotor de uma forma muito interessante. Parece que ele é um tubo oco, muito possivelmente feito em aço inox para ser resistente, e ele se encaixa por fora da pontinha dessa peça mais cromadinha, que aparentemente é feita em alumínio. Agora vejam a profundidade desse carretel, que coisa mais interessante. Ele vem aqui com um adesivo escrito Togue Digi-Gear, que faz referência às engrenagens desse molinete, como coroa e a engrenagem que faz o eixo subir e descer. LT, que significa Light Togue. Vamos tirar esse adesivinho, para a gente ver. Olha que carretel legal. Pessoal, é muito rasinho, muito rasinho mesmo. Então, não dá para abusar, tá? Aqui tem que realmente usar uma linha bem fininha. Eu acho que o mais adequado para esse molinete seria ir estourando uma linha 012, para que você tenha aí pelo menos uns 50 metros de linha, que assim, para você que vai usar no Ultralight, eu acho que dá e sobra, né? Que legal. Ele tem o sinal de tomada de linha bem charmosinho, discretinho, é um barulho bem audível, mas não é aquele barulho muito agudo, muito estridente, muito legal. Aqui na parte da frente do molinete, é aquela travinha que permite girar para frente e ir para trás, ou apenas para frente, que é o modo tradicional. Ela estando travada, né? Ou seja, puxada para o lado direito, você vai conseguir girar a manivela apenas para frente. Se você puxar ela para a esquerda, você consegue girar para frente ou para trás. Então, pessoal, olha que molinete jeitoso, olha que molinete bonito, super bem acabado, extremamente macio, extremamente bem balanceado, e é algo que eu sempre falo. Quando a gente pega um equipamento de uma grande marca, seja Daiwa, Shimano, é algo que a gente sempre espera. É acabamento de qualidade, um equipamento macio, um equipamento bem balanceado, seja uma carretilha ou um molinete, e aqui nós temos isso tudo, né? Visualmente, é um molinete que agrada demais, justamente por ele ser extremamente bonito, muitíssimo bem acabado, uma manivela dele muito bonita, todos os acabamentos aqui em cromado, muito bem feitos, muito bonitos. Então, pessoal, tendo visto todos esses detalhes aqui do molinete, agora vamos falar um pouquinho na questão de preço, que é onde pega para muitas pessoas, né? Um molinete como esse no AliExpress, você vai encontrar por mais ou menos uns R$300. Em algumas promoções, eu já vi pessoas comprando por menos de R$200, já com imposto e com frete grátis. Mas avaliando que o preço mais padrão dele, gire em torno de R$250 a R$320, já com os impostos, eu diria para vocês que é um bom preço. Aqui no Brasil, a gente vai encontrar molinetes como esse, custando aproximadamente R$500 a R$700. Então, é pelo menos o dobro do valor que a gente pagaria comprando no AliExpress. Então, vocês me perguntam, vale a pena comprar? Bom, se você procura um molinete de uma grande marca, que seja bem construído, bem acabado, que seja confiável e que vá durar muitos anos, com certeza vale muito a pena. Caso você queira conhecer ou comprar esse molinete, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e lá você vai ver todas as informações dessa máquina e lá você vai ver que ele tem uma variedade muito grande de tamanhos e variações dentro de cada tamanho, beleza? Então, agora vamos partir para a parte de desmontagem desse molinete e vamos conhecer todos os detalhes da mecânica dessa máquina. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conhecer aqui a mecânica, toda a parte interna do molinete Daiva, Legale, CS, LT, tamanho 1000. Vamos começar fazendo de praxe, que é tirar o carretel, né? Sem tirar o carretel, a gente não consegue seguir com a desmontagem. Vamos tirar também a manivela. Esse molinete, ele segue aquele padrão mais antigo de fixação da manivela, né? Logo ao tirar o carretel, nós temos aqui, ó, uma micro arruelinha feita em um material plástico, aparentemente um nylon, muito pequenininha, muito fininha, talvez seja até ruim para vocês enxergarem. Bem pequenininha mesmo, ó. Muito cuidado a hora que for desmontar. Para não perder essa pecinha, tá? Logo depois vem o rolamento, que é um rolamento que não tem blindagem, que é comum em molinetes, né? Geralmente em molinetes você pode usar graxa para fazer a lubrificação. Não precisa ficar preso somente ao uso do óleo. Abaixo desse rolamento, uma arruela bem fininha, já feita em aço. Mais uma pecinha de plástico, um material meio emborrachado, como se fosse um nylon um pouco mais flexível. Que é meio que um calço ali, tá? Ele tem esse corte mais retangular aqui no meio, justamente para ele ficar sempre justinho ali. Essa peça de metal que trabalha junto com o carretel para fazer o sinal de tomada de linha. Abaixo dela, mais uma espécie de uma arruela, agora feita em aço, que também tem esse recorte retangular, bem grossa, por sinal. Para fazer essa desmontagem, estamos usando aqui, ó, o kitzinho de ferramentas da Kingdom. Vou deixar o link na descrição do vídeo também. Aqui temos um parafuso Philips, que é responsável por segurar a porca, a porquinha que trava o rotor. A chave para soltar essa porca que segura o rotor é o tamanho 12. E a gente solta ela aqui, ó, girando no sentido normal mesmo, anti-horário para soltar. Então aqui temos o rotor. Vejam que é um rotor muito bem feito, muito bonito, acabamento excelente, né? Depois a gente desmonta para ver se tem enrolamentos ali também. Aqui na parte de cima temos dois parafusos. São parafusos de rosca grossa, tá? Com a cabeça Philips. E eles soltam essa tampinha de acabamento. E para você acertar a posição dela na hora que for remontar, ela tem uma setinha aqui na parte de trás, ó. Essa setinha fica direcionada para o pescoço do Molinejo. Dessa forma aqui, ó, alinhadinha com o pescoço, tá? Agora, para desmontar aqui o corpo do Molinejo, precisaremos de uma chave Torx, número 9. É bem legal, né? Esses parafusos Torx e Allen dão um acabamento bem legal para o equipamento. Então aqui são dois parafusos iguais. E aqui na parte de baixo, um parafuso um pouco menor, que tem a cabeça mais achatada. O acabamento já sai aqui, bem facinho. O anti-reverso dele sai aqui por cima mesmo, ó. Aqui a bucha, que trabalha dentro do anti-reverso. E ele já sai. Vejam que é um anti-reverso bem grandão, bem maior do que o que a gente está acostumado a ver nos molinetes, que a gente costuma desmontar aqui no canal, né? Vejam que tem um formato bem diferente. Aqui ele tem uma travinha, ó, um encaixe, que faz ele travar e destravar, porque esse molinetes tem essa alavanquinha aqui na parte da frente. Então quando você gira para um lado, ele vai somente recolher. Quando você gira para o outro lado, ele consegue rodar tanto para frente quanto para trás. Aqui na parte de dentro temos mais dois parafusos, também com a cabeça Philips. Dificilmente você vai confundir o local desses parafusos, tá? Porque todos eles são diferentes. Esses dois são bem pequenininhos, e a cabeça dele aqui na parte de cima ela é chatinha. É como se ele ficasse embutido nesse acabamento de metal que tem aqui dentro, ó. Aqui temos mais um parafuso Philips. Ele fica debaixo daquele acabamento cromado. Também não dá para confundir, porque é um parafuso diferente. Vamos tirar aqui então a tampa, ó. Aqui na tampa já saiu um rolamento junto com ela. Vamos tirar ele aqui para a gente ver. Não tem nenhuma arruela aqui junto com ele, somente o rolamento mesmo. Rolamento de qualidade muito legal, viu? Ó, abaixo desse rolamento, próximo da coroa, tem os duas arruelas. As arruelas mais amarelinhas, parece que são feitas de latão. Para soltar a coroa aqui, ó, é um tanto interessante. Se a gente puxar ela, ela não vai sair. Então a gente tem que olhar desse lado aqui, ó. A gente vai ver que bem no pescocinho da manivela existe uns dentinhos, que é basicamente uma travinha, tipo aquela travinha que trava os rolamentos de ajuste fino em carretilhas. Então é necessário soltar essa travinha para que a gente consiga tirar a coroa. Só que tirar essa travinha daqui exige muito cuidado para ela não espirrar, tá? E essa travinha é exatamente igual aquelas que travam o rolamento, né, nas carretilhas, no ajuste fino. Tirou ali a travinha, a gente já consegue tirar aqui a coroa facilmente. Aqui nós temos uma coroa aparentemente feita em zinco, porque ela é razoavelmente pesada, tá? É muitíssimo bem feita, acabamento excelente. E sempre falo, né, é o que a gente já espera de um equipamento de uma grande marca, seja uma Daiwa, uma Shimano, é que a gente tenha equipamentos bem feitos. Esse eixinho, ele fica aqui para apoiar essa pecinha que faz o eixo do carretil subir e descer. E é o seguinte, ó, eu tentei tirar esse parafuso aqui, mas ele está extremamente apertado. Então eu não vou fazer força para tirar ele, tá? Vamos tirar o eixo para esse lado aqui, ó. Porém, como aqui temos um rolamento, vamos tirar ele primeiro. Esse rolamento é o que apoia esse eixo do carretel ao corpo do mulinete. Tem um rolamento, uma arruelinha simples, e abaixo desse rolamento, uma pecinha que ela é feita em um material plástico, parece um teflon ou um nylon. Ela parece uma arruela, porém ela tem aqui, ó, dos dois lados, uma espécie de um dentinho, como se fosse um relevo bem na bordinha aqui do furo. Então tiramos esse eixinho para cá mesmo, vamos deixar ele inteiro. É um eixo feito em aço inox. Essa pecinha aqui que faz o eixo subir e descer aparentemente também é feita em zinco, o que é muito bom. Faz dela bem resistente. O parafusinho que segura essa engrenagem também é diferente dos demais. Vejam que a cabeça dele é bem chatinha, bem fininha, porém ela é bem larga. Também é um parafuso de rosca grossa. Essa engrenagem que trabalha junto com a coroa para fazer o eixo subir e descer, ela também é feita em zinco. Abaixo dela temos aqui uma espécie de uma arruela bem largona, porém extremamente fina. Dentro dessa engrenagem trabalha um enrolamento e junto com ele tem uma arruela bem fininha também. Estreitinha e de uma espessura bem baixa também, mais ou menos uns 0,10 milímetros. Eles ficam dentro desse furinho aqui. E olha que interessante que a gente vê aqui. E olha uma coisa interessante que a gente vê nesse molinete que não é comum nos molinetes mais simples que a gente costuma avaliar. Esse pino que tem aqui na engrenagem trabalha dentro dessa valetinha. Conforme a gente vai recolhendo, essa engrenagem vai girando e esse pino vai andando aqui dentro. Então é ele que faz o eixo subir e descer. Conforme essa engrenagem vai girando, esse pino vai mudando de posição e vai fazendo essa peça subir e descer. E aqui nesse pino tem um anelzinho de borracha que ele funciona como uma espécie de um amortecedor. então ele vai fazer com que o pino gire de forma bem mais macia aqui na parte de dentro e vai diminuir também a chance de desgaste tanto aqui do pino quanto aqui dessa pecinha também o que é bem legal. Por isso que esse molinete ele tem um movimento extremamente suave. A gente recolhe e parece que está fazendo movimento nenhum. Vamos ver aqui então o sistema de freio. para soltar é bem simples tiramos essa trava de aço aqui um disco feito em alumínio e abaixo dele um disquinho aqui bem fininho bem molinho inclusive parece que está até molhado mas isso aqui é graxa e é um disquinho feito em feltro. Como é um molinete para pescaria leve justamente por ele ter esse carretel tão raso é um freio que atende a necessidade. Não vejo nenhuma necessidade de você fazer a troca desse disquinho aqui. Pode usar o seu molinete tranquilamente. Vamos desmontar aqui o rotor para a gente ver se ele tem bucha ou rolamento nesse lugar. Muito cuidado ao desmontar isso aqui porque tem algumas peças que tem posição correta. Já dá para ver aqui que é uma bucha bem fininha e dificilmente a gente vai conseguir algum rolamento para substituir isso aqui. porque ele é realmente bem estreitinho deve ter um milímetro de borda aqui. Então realmente é algo bem incomum da gente encontrar. Com mais uma ferramenta aqui do nosso kit da Kingdom nós vamos tirar essa proteção aqui do pegador e já podemos ver aqui que não há possibilidade de fazer nenhum tipo de manutenção. Esse pegador é rebitado então não há possibilidade de trocar rolamentos de fazer lubrificação a não ser que você pegue um óleo e dê uma gotinha aqui na parte de dentro ele vai descer e vai lubrificar. Na caixa desse molinete fala que ele venha com seis rolamentos eles não especificam se são seis ao tudo ou se são cinco rolamentos de esferas mais o rolamento de antirreverso mas a gente vai fazer essa conferência aqui agora. Nós temos um na tampa esquerda dois com o da tampa direita três com o do carretel quatro com o do pinhão cinco com o que fica aqui no eixo do carretel seis com esse pequenininho da engrenagem e sete com o antirreverso então são seis rolamentos mais o antirreverso. Algo que é importante falar também é sobre a borracha de vedação aqui na tampa de ajuste do drag é muito comum hoje em dia que os molinete venham com isso principalmente em equipamentos que são compatíveis com a pesca em água salgada o que é um ponto muito legal. Então pessoal estando aqui com o molinete completamente desmontado o que a gente pode falar sobre essa máquina? Tudo que a gente vê aqui pela qualidade de construção o material que foi usado em todas as peças a qualidade de usinagem é algo que a gente já espera de um molinete de uma marca como a Diver as peças são extremamente bem feitas peças feitas em materiais resistentes para ter uma vida muito longa e ser um equipamento muito confiável é basicamente o que a gente tem aqui temos esse antirreverso com esse formato um tanto diferente mas ele tem uma qualidade excelente muito acima da média o fato de termos bucha aqui no guia de linha ao meu ver isso não é um problema principalmente levando em consideração que esse molinete pode ser usado em água salgada é interessante realmente que se use buchos naquele local porque caso use rolamentos a necessidade de manutenção acaba sendo um pouco maior então com aquela buchinha ali ele vai durar muito a chance dele travar é muito menor de vez em quando você pode tirar aquela buchinha colocar um pouquinho de graxa um pouquinho de óleo assim você vai aumentar muito a durabilidade do seu equipamento sobre os discos de freio o que a gente pode falar é muito comum que a gente pegue molinete de grandes marcas que usam esse tipo de disco feito em filtro os discos de carbono eles são mais comuns nos molinetes chineses se você eventualmente quiser trocar beleza fica a seu critério mas para esse tamanho de molinete eu acho que esse disquinho consegue entregar um drag muito satisfatório e eu não vejo necessidade de você fazer a substituição desse disco então pessoal eu acho que é isso com base nessa desmontagem vocês conseguem identificar pontos positivos e negativos desse equipamento ao meu ver é um excelente molinete se a gente for comparar com molinetes chineses a gente vai enxergar algumas diferenças principalmente ali nos disquinhos de drag mas a gente deve levar em consideração que aqui estamos falando de um molinete de uma grande marca que se você precisar de peças de reposição você vai conseguir com certeza é um molinete que vai ter uma durabilidade muito grande porque de modo geral a qualidade de construção dessa máquina é excelente beleza quem tiver interesse em comprar eu vou deixar o link na descrição e juntamente com o link de compra eu vou deixar o link para acesso ao nosso grupo no whatsapp beleza então ficamos por aqui e até o próximo vídeo valeu